Dia destes eu falei aqui que enquanto os professores estiverem em greve, os alunos em casa precisam estudar, os pais precisam mandar os filhos ler, pesquisar, como se estivessem em sala de aula, em casa todavia. Pergunta que eu faço agora, e os professores em greve estão lendo neste meio tempo? Estão se informando? Estão se atualizando? Estão se energizando para voltar às aulas? Eu ontem estava lendo o Gustavo Cerbasi, que é um simpático e talentoso especialista em finanças pessoais, ele foi lançar um livro em Portugal, ele que é o autor do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E aí conversando com o editor do livro dele em Portugal, felo saber, felo lembrar que os portugueses estão passando por uma grave crise econômica, e o Gustavo perguntou ao editor, não é um momento inadequado para lançar um livro em Portugal quando os portugueses estão em crise econômica? E o editor disse a ele, os portugueses estão cortando em viagens, em teatro, em cinema e em muitas das suas ocupações cotidianas de lazer, não nos livros. O português não economiza em livros, continua comprando, vai à livraria e lê fartamente todos os dias. Os europeus, de um modo geral, fazem isso. E nós aqui? O professor põe nariz de palhaço, pega um violão e senta na escada da catedral? Não. O professor tem que ter postura de professor. Os líderes do movimento paradista que lutem pelos direitos dos professores, mas os demais todos precisam estar pesquisando em casa. Só pena de voltarem à sala de aula mais tarde desatualizados. E aí, quem é que vai pagar este prejuízo à educação? Porque educação é uma via em mão dupla, ou de várias mãos, e não apenas uma só. Não é só o governo. Todos nós temos que fazer a nossa parte. O pai tem que fazer, a mãe tem que fazer, os alunos têm que fazer, os diretores de escola, os professores, o governo, todos nós. Ou assim, ou então a coisa realmente vira algo sem graça e sem fundamento. Uma greve de professores é uma greve triste. Alunos que estão em casa apenas passando o tempo, porque os pais não os mandam estudar porque estão em greve, estão faltando como pais. Os professores que não estão se atualizando durante a greve, estão faltando como professores. Enquanto isso, os portugueses, que são objeto das nossas piadas, continuam comprando livros, malgrado toda a crise por que passam. Admiráveis. E os espertos somos nós.